Música E aí colega, isso é o Biscoito E bom galera, hoje eu tô trazendo pra vocês outro vídeo aqui E então galera, dessa vez eu tenho dois anúncios aqui pra fazer pra vocês, beleza? Ahn, galera, o primeiro é que, pra quem não sabe, eu sou o youtuber plus do Mushi, beleza? E eu tô com o cupom de desconto lá na loja, então se você precisar comprar um kit, alguma coisa assim Compra lá por causa que no final do mês, acho que vai ter um sorteio dos VIP aí, beleza? Usa lá o cupom de desconto lá, Biscoito10, a loja tá aí na descrição Compra um kit, um VIP lá, alguma coisa, beleza? Galera, esse vídeo tá muito top aí, que eu gravei com um amigo meu, beleza? E, cara, se pegar 1500 likes em 24 horas esse vídeo, eu faço uma semana HG Então, mano, só dar bastante like nesse vídeo aí, que dependendo do feedback vai ter uma semana HG Por favor, deixa o like, manda pro amigo seu aí Que a gente, mano, agora a meta é 50 mil inscritos, velho E o especial de 40k já tá quase pronto aí, que eu já tenho já uma noção que eu vou fazer, beleza? Mas é isso aí, fique com o vídeo e valeu! E aí, colegas! Isso é o Biscoito E bom, galera, hoje eu tô trazendo outro vídeo aqui pra vocês Dessa vez, galera, eu tô trazendo pra vocês aqui um vídeozinho aqui junto com o Rafa O famoso ganhador da Copa HG, o terceiro colocado Ahn, o que mais, Rafa? O famoso mini mochi player Ahn, o cara que odeio eu puxei e matei E que mais? É, mano, uma das melhores táticas que eu vim é matar o puxei e matei Porque eu odeio esse cara, mano, não tô ligado Esse cara que ficou focando na Copa, mano, meu Deus Ah, galera, não era segredo pra ninguém que era eu puxei e matei, né? É, mas... faz parte da vida Tem vez que você perde, tem vez que você ganha, tem vez que você leva a DDoS, mas... Mas é normal, mano, normal Normal, padrão Tá, Biscoito Tem um cara aqui, velho, tá classificando os itens dele, tá aqui do lado Ahn, galera, eu também esqueci de avisar E eu estou aqui de Kangaro e calma aí, deixa eu ver o Rafa É, ou da hora, não sei o que lá Ai Não, suco de maracujá Só matou Não, eu gosto de morango Vamos matar ele Se ele fosse de morango, eu até deixava ele viver Ele não faz espada, só vai Imagina ele puxando o lado de mato Né? É, não posso avisar não, porque na noite você sabe como eu morri É, Rafa, pô Isso é muito, sei lá, Rafa Ahn, tá me tirando aquele Kangaro Ahn, eu quero errar Ahn, ahn Ahn, ele escapou, mano Nossa, quase me fundo lá, gente Ahn, eu matei ele de queda logo Eu matei o cara, tipo, ele pegou Fui pular, me puxar no gladio e eu conheci ele Ahn, eu peguei uma kill na sorte, que mais Aí é uma kill, né? Tá valendo, né, mano? Tá valendo, uma kill Já peguei bloco pra sair, já tô saindo já E galera, só lembrando, eu tô sem barra fake Então, muita gente vai me focar aqui E... Mano Não sei o que falar Anime meu vídeo, Rafa Então, né, galerinha Hoje eu tô aqui com o mano do Tô Biscoito Então, é isso aí Tá bom, entra no canal, meu Deus Só vamos Tá, já tem uma surpresinha pra você, Wendy Bo Aqui, ó Nossa, meu Deus Você é um cara incrível Aí, eu gropei bloco ali, mas se quiser pegar Ahn, isso é legal bloco, né, mano? Sabe que você dá pra fazer fez É, eu sei Puxar no gladio e matar É, você é o famoso Puxei matei Puxei matei Meu Deus Saudade desse make Saudade da Copa HG Quando você levava tudo Mano, é a torre, velho Só vamos Ai, é Madman Shift Que que foi isso? Velocity God, mano Vamos ver se você é veloz mesmo Entendeu? Ele tá correndo Mano, eu faço umas piadas tão sem graça Que meu Deus Porque eu Ó, vai Eu tenho uma piada mais ou menos aqui Com a frente de volta Ah, é feito de stomp shift É Eu sou anti-tallin, relaxo Ah, beleza Cadê você? Uai? O cara Do nada aí Ok, ele vai tentar me stompar Mas não foi dessa vez, meu amigo Que triste que você vai morrer Easy, tá ligado Tá ligado Nossa, tinha balde, cara Ah, mentira, velho Sempre que você pega balde Não sei como, velho O que que você tem, velho? É, doença Tá A bolsa voltou Nossa, lá embaixo Eu vi o Nico Tá aqui assim, ó Eu tô vendo Vamos ter que descer lá, Rafa Ah, acho que não precisa não Acho que não precisa não Também, galera Lembrando Eu não avisei se eu estou sem barra fake E também Eu tenho cupom de desconto Então use ele na loja do Mush Biscoito 10, né É o melhor cupom de desconto do Brasil Eu recomendo Eu recomendo O Rafa vai usar pra comprar VIP dele Ô, Biscoito Oi Desce aqui Porque Olha o que que aconteceu Ferro, acho que fica mais pulado, velho E eu acho que é esse aqui, velho Acho que é o Dungeon Mas sei lá Tenta fazer os itens aí de pedra Que é mais rápido, sei lá Vai que é crepe ou alguma coisa assim Do tipo Cai, já cai Eu vou cair aí também É, era crepe Era crepe Te puxaram? Meu Deus, Rafa Só vem Tá Aqui Vai se mata o Biscoito Mas que suruba, velho Parece com o HG Tá, eu acho que eu vou crapar alguém Que eu tenho um bloco Cala aí, crapei Ok Vou pegar tudo esse cara aqui Só pra entrar Vou pular aqui embaixo Ah, o cara morreu Beleza Ah, matei Ah, tá E Boa Menos uma trap, né Mano É Esses caras aqui Ficam estragando o game Gameplay de Youtuber Só porque Youtuber é um cara esforçado Que fica Dias e dias Pegando gameplay Sim, mano Não, mas é sério Não é fácil Pegar gameplay, não Ah, meu Deus Eu vou subir Não é mal Não, meu Deus Eu consegui muito Bloco Eu vou subir aqui Tô quase aqui em cima Mano, esses caras Ficam fazendo esses esquemas Meu Deus Não é, mano Nossa, eu tô Tô tentando subir É que tem um bloco em cima É, um tal de O cara tá aquecendo o Jaxter Perguntou se tá aque Salve aí pro cara Que tá com a skin do mano O Jaxter O famoso cara Que combo monte O João CG aí Morre, mano Morre, mano Se você quer morrer Entrega, paçoca Entrega, paçoca Só espero que ele não Corre de Stomper Sim Tá, já fiz umas duas surpresinhas Pra você aqui Já De boa Quer, quer um ver um Ou quer que eu falo Não, deixa eu ver um Vai, de boa Não tem muita solta não Não sei se vou conseguir matar Tá, eu vou ter um cara Que lá estão Eita, nossa Nossa, você pode ir, mas Nossa Já vem Meu Deus Ai, o cara é Urgal também Meu Deus Meu Deus O cara quer dar hitkill Ele vai morrer Morreu Biscoito Pega aqui atrás Vou gritar pra trás Após, 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 após Após, após, após Pega rápido Já vai nele Foi mal, mano Só vai descer Mano, ele deve estar assim Mano, que vacilão, mano De volta É o que ele vai te chegar Biscoito Você tá bem de recréf, né, mano Olha o saco Ai, ai Cadê, cadê Cadê Olha lá Vou lá pegar Vai lá Agora você vai ver O que vai ser o cara do Glad Meu Deus Tá ligado Beleza Jg, gg Não foi o cara que a gente matou na outra? Não, a gente tinha tentado outra partida antes dessa Para e me lembrar Sem querer Lau, volta a bússola Ah, não Outra trap Tá ativa Ah, você tá de brincadeira, né, mano Puxou, puxou, puxou É dois Ah Que que Vem, vem, vem Ah Não dá Morreu Que que é Que que eles Eles me prenderam Dentro de uma Qual o nome é aquilo Dentro de uma Craft table Aí não tinha como tomar sopa E eles são com espada de ferro Não, você não é puxado Putz Eu acho que você mata Mas se eu for lá Uhum Tipo Você não cai na crepe Que você antes estava Tá ligado Tipo Eu morri porque Tem um cara aqui com peito E Coisa de iron Então vou bater pvp com o Dante 300L Ai mano Vou aceitar Tá ligado Ai meu Deus Cai aqui nos esquemas Eu vou bater pvp com o que que Tá ligado Hum Tostei mateio Ah mano Eu to laguei É entry Tostei 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 Boa Só vai mano biscoito Ai meu deus 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 Eu loguei meus potes Ai peguei Meu deus Agora eu quero ver mano Vamos lá ver os drops Vamos ver se isso é bom mesmo Esse é o famoso cara né Tão não bom hein Nossa quase cai na raiva Meu cara é meio de fire Puts Matei Boa mano Já tava bastante que eu né velho Deve tá com mais nove eu acho Os cara mano moleque minera até não queria mais Eu sei disso Consegui mais outro balde de lava Mano que sorte é esse que você tem Você sempre pega balde velho Sempre sempre e o fish tá aqui na minha frente Nossa É impossível essa se tem É Me evitaria mais bonitinho cara Mais organizadinho Eu fico até com orgulho Que que adianta imaginar que a copa morre Nossa que tapa mano Você é muito vacilão Rafa Você é muito vacilão Rafa Então né bispo Eu tinha Tô errando só o tapinha É Você faz com o tapinha né Caralho Eu falo que eu sei fazer com os dois Tapinha e sem tapinha O tapinha é mais OP pra não pensar Sei lá Eu tenho certeza que só faltou baixo Parece que vai quebrar o mal Tá ligado Eu falo assim Vou quebrar meu Death Fader de uma vez Ah Para Me pega Death Fader ainda Mas tá chegando Tá chegando Um dia Um dia Rafa Um dia chega Um dia Rafa já quase até usei dia Será que eu levo essa reserva de ouro? É F Eu não sei É vacilão da vida Mas não Galera agora tô descendo aqui Meu Deus Os caras estão enrolando muito Isso aqui embaixo Um dia cê chega lá Um bom 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 Beleza tô aqui Ué cadê Onde eles foram? Onde eles foram? Deve ser lá pra baixo do fich Se ver se tá Tá te puxar Ah a bolsa não encontrou nenhum jogador Beleza Beleza achei eles aqui Batei um Boa Boa já Batei outro GG GG Mano 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 Sério Eu tava dando esses critiquinhos aqui Mas então é isso aí galera Gameplay aí sem fake aí Eu acabei conseguindo aqui junto com o Rafa Passa o canal do Rafa Um canal bem top de HG Mano ele tá quase chegando aos 3k Então bora ajudar ele lá Deixa o like aí Mano pela volta da HG aí Que eu quero gravar bastante agora Se tiver um feedback legal esse vídeo aqui Mano eu vou voltar a gravar HG com tudo E eu tô louco pra gravar a HG aqui pra vocês Tá ligado? Mano caso seja novo se inscreve aí no canal Mano eu tô mal feliz de ter voltado com a HG Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui É isso aí Falou E fui Falou Tchau 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 Tchau